Nos espalha vibrações do banho Uma corrente de amor que nos faz tão mais Esqueça essa é a de nós com três Alimente a paz, feche o caos para aqueles Se for seguir um Deus, que seja por amor Deixe o ódio e pregunte o superador Vamos nós criar, nos melhorar Evolue sem ninguém prejudicar Vamos aprender a nos olhar no espelho Custar do que veremos sem dinheiro E perecer o mudar, o que podemos em nós mesmos Respeitar os outros, cada qual com seus momentos Um ar de amor, sabedoria e esperança Trazer luz ao mundo, mudar a nossa dança Pelo século de ti, mais humanos com paz no coração Se for seguir um Deus, que seja por amor Deixe o ódio e pregunte o superador Vamos nos criar, nos melhorar Evolue sem ninguém prejudicar Paz, amor e sabedoria Para o mundo hoje e todo dia Deixa os dois dobrar-se sem resistência Amor e esperança em nossa existência Se for seguir um Deus, que seja por amor Deixe o ódio e pregunte o superador Vamos nós criar, nos melhorar Evolue sem ninguém prejudicar Paz, amor e sabedoria Para o mundo hoje e todo dia Deixa os dois dobrar-se sem resistência Amor e esperança em nossa existência Nos espalha vibrações do bem Uma corrente de amor que nos faz tão ruim Esqueça essa era de nós com três Alimente a paz, feche o caos para aqueles Se for seguir um Deus, que seja por amor Deixe o ódio e pregunte o superador Vamos nós criar, nos melhorar Evolue sem ninguém prejudicar Vamos aprender a nos olhar no espelho Do estado que vem no cendênio E perecer ou mudar o que podemos Em nós mesmos respeitar os outros Cada qual com seus momentos Um arte, amor, sabedoria e esperança Trazer luz ao mundo, mudar a nossa dança Em plena um século de tiro Mais humanos com paz no coração Se for seguir um Deus, que seja por amor Deixe o ódio e pregunte o superador Vamos nos criar, nos melhorar Evolue sem ninguém prejudicar Paz, amor e sabedoria Para o mundo hoje e todo dia Deixa os dois dobrar-se sem resistência Amor e esperança em nossa existência Se for seguir um Deus, que seja por amor Deixe o ódio e pregunte o superador Vamos nos criar, nos melhorar Evolue sem ninguém prejudicar Paz, amor e sabedoria Para o mundo hoje e todo dia Deixa os dois dobrar-se sem resistência Amor e esperança em nossa existência 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 Obrigado.